Olá, boa noite, boa noite queridos amigos, quanto tempo, parece que fazia uma semana que eu não vim aqui conversar com vocês, é uma alegria muito grande estarmos retornando nesta segunda-feira, segunda-feira estamos dando início, boa noite Carol, seja bem-vinda, que bom contar com a sua presença aqui, a gente fica muito feliz, Taperinha de Jesus entrando também, Antunes, quanto tempo, faz tempo que a gente não se vê, quer dizer, você não me vê, que legal, Antunes, estar aí com a gente, uma alegria contar com a sua presença também, deixa eu fixar aqui o comentário, antes que a minha amiga Babi, ela venha e fala, fixa o comentário, e eu esqueço e ela fica brava comigo, peraí, não deu ainda, não está dando para fixar o comentário, que coisa estranha hoje, boa noite Ro, seja bem-vinda, vamos tentar fixar o comentário de novo, boa noite Morgana, vamos ver se eu consigo fixar o comentário agora, vou ter que chamar a Babi para fixar o comentário, bom, fixado, ainda bem, tudo bem, queridos, tudo em ordem, na B3 aqui, será que é a Babi que está pelo Taperinha de Jesus? A Babi tem o seu dom da obigüidade, ela faz, aí, eu sabia que era ela, a Babi é a pronta, ou ela entra pelo perfil dela, ela, ela entrou pelo Taperinha de Jesus, que é a página do centro dela, mas seja bem-vinda, Babi, e a nossa querida Ro está aqui com a gente, eu vou fazer, então, eu já fiz a publicação, mas nós vamos falar, já que a Ro está aqui presente, na live da Babi, na, de sábado, estávamos lá, ela fez a live com a Natália do Somos Espíritas, e a Ro estava lá, e a gente começa a conversar aqui, conversa ali, e aí, quanto tempo, tempo, então, vamos fazer uma live? Então, surgiu a ideia de a gente fazer uma live, então, eu convido vocês, aqueles que estiverem disponíveis, no próximo sábado, dia 13, às 20 horas, eu e a minha convidada, a Ro, vai estar comigo, boa noite, o Simara, seja bem-vindo, e a nossa querida Ro vai estar aqui comigo, às 20 horas, no dia 13, sábado próximo, para a gente estar fazendo uma live especial sobre o culto do Evangelho no Lar, então, é uma oportunidade interessante da gente conversar um pouquinho, eu estou vendo que o meu, o Instagram hoje está meio diferente aqui para mim, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir em frente, e hoje eu não consegui entrar pelo meu, pelo meu outro perfil, para poder acompanhar os comentários, peço desculpa se por acaso algum comentário passar meio desapercebido, né, mas, porque o Vitor está precisando fazer um trabalho lá, que ele se comprometeu com o pessoal de uma casa espírita aí, então, ele está utilizando o computador, porque o notebook dele é o problema, então, estamos aqui. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo, e a gente está aqui, né, graças a Deus, eu falo que é interessante quando a gente fica, assim, a gente faz as nossas lives de segunda a sexta, então, quando chega o sábado e domingo, parece que falta alguma coisa, parece que falta alguma coisa e a gente fica, assim, meio que perdido, né, é engraçado como que são as coisas, mas vamos seguindo aqui, né, nós vamos seguir, hoje nós temos um texto muito interessante do Jerônimo Mendonça, que eu recomendo a todos, esse texto é aquilo que eu falo, é uma consideração muito oportuna para cada um de nós, autocrítica, mensagem de número 32, eu sempre explico para vocês, né, que na verdade não há uma numeração específica neste livro, é escalada de luz, a mensagem normalmente não vem com o número, né, a mensagem, a autocrítica não tem o número, essa é a mensagem de 32, então, seja, já fizemos com hoje, será 32 mensagens que nós estamos fazendo deste livro, é escalada de luz do Jerônimo Mendonça. No dia 19, não nesta sexta-feira, mas na próxima sexta-feira, nós vamos estar trazendo aqui conosco Nicola Fratari, que é da cidade de Ituiutaba, ele vai estar participando conosco e vai contar muitas histórias, eu até falei para ele, não vamos falar sobre escalada de luz, porque ele tem bastante, ele tem bastante conhecimento, bastante vivência com Jerônimo, então é importante que ele venha e nos traga, sim, as informações de vivência dele. Boa noite, Carlos, já que você entrou agora e surgiu na live da Natália com a Babi, surgiu uma ideia de nós estarmos convidando o nosso querido Carlos Gomes, marido da Natália, que nos acompanha toda noite aqui pelo nosso estudo, e então, Carlos, oficialmente eu gostaria de te convidar para que no mês de março, numa data ainda, eu vou, como eu falei com a Natália, vou deixar a data a sua livre escolha, que normalmente eu gostaria de trazer convidados sexta-feira, mas como a Natália vai estar trabalhando, a gente vai depender talvez da disponibilidade de você, dela estar com as crianças, a gente compreende perfeitamente isso, mas oficialmente o Carlos está convidado, eu falei assim, que eu ia convidar apenas e tão somente, né, eu não gosto de colocar a pessoa numa situação, numa saia justa, tudo mais, então como a Natália falou que ele aceitou vir participar conosco, o Carlos então vai vir no mês de março para fazer uma reflexão de uma das mensagens do livro Escalada de Luz. E aproveitando, nós tivemos uma intuição, porque nós temos alguns corações queridos que sempre nos acompanham aqui com a gente, então eu vou falar para vocês o seguinte, todos vocês são muito importantes, vocês que estão aí do outro lado, que assistem as nossas lives ao vivo ou até depois, como é o caso da nossa querida Isa Lima, que ela falou, olha Luiz, eu não consigo estar, porque eu acordo muito cedo, eu falo, fique tranquila, depois se assiste, não tem essa obrigatoriedade. Mas por exemplo, aqueles que têm essa disponibilidade, que estão sempre aqui conosco e que se sentirem confortáveis, não vou forçar ninguém, vou pegar, vamos colocar o exemplo do Carlos, que eu já convidei, ele já aceitou. Carlos, eu vou, você fica intimado a estar aqui comigo. Não, não tem isso, aqui a gente faz um convite e vocês que estão aí do outro lado, que sempre estão conosco, se sentirem confortáveis, falam assim, mandam no direct para mim, ô Luizio, eu gostaria de um dia participar com você numa reflexão da mensagem do Jerônimo. Bora lá, vamos aí, é interessante porque, por exemplo, a Natália a gente já conhece, porque a Natália já participou de lives, tudo mais, agora, o Carlos eu não conheço e o Carlos está sempre aqui, o Carlos na verdade entrou antes mesmo na Natália, na live, eu lembro bem disso. Outras pessoas que estão sempre com a gente, que às vezes também a gente nunca se relacionou assim virtualmente, vocês nos acompanham, então eu, vocês já me conhecem, agora, outros, né, que a gente acaba conhecendo assim só pela foto, do perfil, né, é uma forma diferente. Então vocês sintam-se convidados, aqueles que se sentirem confortáveis, falam, Luizio, eu gostaria de vir sim um dia participar com você. Bora lá, vamos lá, a gente pega uma mensagem, eu mando a mensagem antes, já vejo mais ou menos, porque eu falo assim, como nós não estamos fazendo a leitura sistemática de cabo a rabo do livro, porque eu estou pulando algumas mensagens que não são tão oportunas por momento, ou alguma biografia, que não teria muito a ver em relação aos nossos comentários. Boa noite, Martielis, seja bem-vinda. Então, já ficam vocês que estiverem, que se sentirem confortáveis. Olha, Luizio, eu gostaria de participar com você. A Martielis já participou no mês de janeiro. Em fevereiro, ah, você foi para Buenos Aires, Buenas Notes? Em fevereiro, vai vir o Nicola Fratari. Em março, veio o Carlos. E abril, né, está livre. Ou, de repente, a gente pode até ser um pouco mais flexível, podemos trazer duas pessoas aqui com a gente durante o mesmo mês, para não ficar também, né, de repente, ah, nossa, só vou conseguir participar em dezembro. Não, está interessado. A gente, aqui nós somos flexíveis, não temos essa questão hermética fechada. Boa noite, Itainá, seja bem-vinda. Então, é essa realidade que a gente está trazendo, que é uma novidade, que eu achei interessante, porque é uma forma da gente se conhecer, a gente se conhecer um pouco mais, a gente, né, quem é você? Ó, o João Carlos está sempre com a gente, o Marquinho, a Jusimara, ó, não estou intimando, estou abrindo a possibilidade para vocês virem aqui. A Carol também, que está sempre com a gente, estou abrindo a possibilidade de vocês virem para cá. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Rosana vai estar participando com a gente também pelo Encontro Espírita no mês de abril. Rosimeire, boa noite. Eu estava falando que nós estamos abrindo uma possibilidade de, nos próximos meses, de março para frente, trazer algumas pessoas, alguns convidados, mas não é convidado assim. Ah, eu vou buscar tal pessoa. Não, são vocês. Vocês que ficam do outro lado da nossa tela, virem aqui participar com a gente. que fica interessante, porque aí a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a se interagir e, às vezes, vai aguçar a vontade de vocês começarem, às vezes, a fazer uma live, perder um pouquinho do receio da câmera, que eu falo para vocês que isso é natural. Eu já travei a primeira palestra, eu falo exatamente, se não me engano, 24 de maio do ano passado, primeira palestra virtual que eu ia ter que fazer, eu travei. Tive que pedir para o Vítor fazer para mim. Ah, a Natália está assistindo aqui com você, obrigado, que legal. A Natália é uma querida do coração. E olha, Carlos, antes de eu entrar no texto, deixa eu colocar uma coisa para vocês que não assistiram a live da Natália com a Babi. Olha, gente, uma coisa eu falo, a gente pega um texto, a gente faz uma reflexão. Aí, você ouve aquilo que você está falando. Então, a gente ouve aquilo que você está falando. O teu ouvido está mais perto da tua boca. Agora, eu vou falar uma coisa. A Natália, ela me deu não só um puxão, mas dois puxões de orelha, sim. Não é ela especificamente, a fala dela. Que ela usou duas referências que eu falei na minha live. E aí, a gente ouvindo aquilo que você falou por meio de uma outra pessoa, foi exatamente o que ela colocou assim. Que eu gostaria, eu falo assim às vezes, né? Eu gostaria de ser aquele Aloysio que está aqui às 22 horas. Eu gostaria de ser ele. Porque a gente, por mais que a gente tenta ao longo do dia, a gente não consegue. A gente não consegue, né? Então, oi Gabriela, seja bem-vinda. Um prazer te encontrar. Marquinho, seja bem-vindo. E outro, então eu falo assim, eu gostaria de ser esse Aloysio que está aqui nas lives das 10 horas. Porque quando a gente está aqui, a gente faz uma série de reflexões, a gente faz uma série de análises. Não que a gente use uma máscara, uma persona, se transmuda. Mas aqui nesse momento a gente é diferente. A gente fala, eu gostaria de ser 24 horas por dia o que eu sou aqui nessa hora dessa live. E a Natália falou exatamente isso. E aí ela falou uma outra coisa. Que a gente, se Jesus estivesse comigo naquela hora, naquele momento. Quando eu estivesse fazendo qualquer coisa. Então, olha, a Natália foi realmente puxando as duas orelhas. Traz muito mais responsabilidade pra gente. É aquela fala que o Marquinho mandou. Que eu até postei. Do rapaz que estava falando do Homem-Aranha. Quanto maior a responsabilidade, maiores os poderes. Juventude Vida, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, gente. Já falei demais. E vamos aqui pro nosso texto. Antes de mais nada, lembrando que a Martiele que está aí presente. No próximo domingo, Martiele, pelo Espiritize-se. É difícil dar um trava-língua, viu, Martiele? Desculpa. Pelo Espiritize-se. Ela vai estar iniciando um projeto novo de lives, às 9 horas da noite. Domingo com Chico. São dez domingos e eu fui convidado pra estreia deste, que na verdade surgiu de um comentário aqui, né? A questão da tolerância e a paciência. Então, nós vamos falar sobre a tolerância e a paciência domingo, às 9 horas, pelo Espiritize-se. E eu vou estar de convidado da Martiele. Então, eu vou estar fazendo duas lives nesse final de semana diferentes. Uma com a Rô, pelo meu perfil. Nós vamos estar trazendo a Rô pra falarmos sobre o culto do Evangelho no Lar. E no domingo, eu, na condição de convidado da Martiele pelo Espiritize-se, vou estar participando desse domingo com Chico, que é sobre a paciência e a tolerância. Que a gente já discutiu aqui, no nosso perfil, aqui há tempos atrás. Então, vamos ao tema que ele vai colocar pra nós. Tema de hoje, autocrítica. E eu estava pensando, sempre falo que a mensagem, o título é importantíssimo. Autocrítica. Ele recomenda que a gente faça uma autocrítica em relação às nossas atitudes, às nossas ações, aos nossos pensamentos, etc. Eu vou jogar um lado invertido agora. Antes da gente analisar aqui, antes da gente analisar, nós vamos falar o quê? Tem também uma coisa que, às vezes, a gente não faz. Se a gente não faz, muitas vezes, a autocrítica, nós, muitas vezes, não fazemos o quê? Qual que é o oposto da autocrítica? Autoelogio. Será que a gente se elogia? Será que nós fazemos, temos um lado, por exemplo, fala assim, olha, eu erro muitas coisas, não sei o quê, mas eu já evoluí, eu já sou um pouco melhor, assim, assim, assado. Não aquele lado condescendente que eu falo. A gente puxar o holofote pra nós e falar, olha como eu sou caridoso, olha como eu sou bondoso. Não, não é isso. Mas percebermos que estamos melhorando o dia a dia e que a doutrina espírita nos dá mecanismo pra gente crescer a cada dia, pra gente fazer as nossas reflexões, pra gente pensar e refletir sobre isso. Então, temos que fazer autocrítica? Sim, mas também temos que ter, fazermos o autoelogio, sabe? De vez em quando, nós precisamos fazer o nosso reconhecimento da nossa jornada evolutiva, porque não é só tacar pedra na gente. Eu costumo dizer que a gente é rígido demais no julgamento do nosso semelhante e condescendente demais para conosco. Mas, muitas vezes, nós nos criticamos demais. Ah, eu sou assim, eu exijo muito de mim, eu sou muito crítico, eu não posso errar, eu não posso... Gente, nós somos seres humanos. Nós não somos máquinas. E máquina dá defeito. Desculpa, a ideia de eu estar dando uma vibraçãozinha aqui, bati na mesa. Então, máquina dá defeito. Máquina falha também. E se uma máquina falha, que dirá nós, seres humanos. Nós não somos anjos. Nós estamos ainda longe da perfeição. Então, permita-se errar. Permita-se estar nesse processo de evolução, de crescimento espiritual. E olha só, autoelogio é importante para a nossa autoestima. Nós temos que reconhecer que nós estamos melhorando dia após dia. O que eu falo para a gente fazer de manhã, quando a gente acorda? Fazer aquele bom dia no estaframe do espelho. Eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso. E por quê? Porque você é feito a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente se elogiar, sim. Temos que nos autoelogiar e também nos autocriticarmos. Agora, vamos ao texto, né? Embora eu já tenha postado o texto, mas vocês vejam que essa questão do autoelogio surgiu agora. Um pouco antes de eu começar a live, me veio a sua intuição para falar para vocês. Então, autocrítica. O homem mais infeliz, indubitavelmente, é aquele que perdeu o senso da autocrítica. Se não, vejamos. O homem mais infeliz é aquele que não se autocritica. Então, acha que ele já está perfeito, já acabado, está dentro de uma situação diferente, vivendo numa redoma. Aí ele vai dizer algumas situações. Há quem lastime não ter uma mansão para residir. No entanto, milhões estão dormindo debaixo de pontilhões abandonados. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Às vezes, nós reclamamos por não termos uma casa com isso, com aquilo, com tantas. E a gente só olhar para fora, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, os capitais, a gente vai ver quantas e quantas pessoas. Não precisa nem muito aqui em Araraquara mesmo. A gente passa, às vezes, pelas igrejas, debaixo das marquises, dos prédios, onde a gente encontra quantas pessoas dormindo ali, ao relento. E, embora exista uma casa transitória, que é administrada pela casa que eu frequento, que, quer dizer, foi administrada, hoje é administrada pela prefeitura, chamada casa transitória, mas era um antigo albergue noturno. E as pessoas, muitas vezes, recusam a ir para essa casa transitória. E dormem, sim, ao relento. Aí ele vai continuar dizendo, Há quem reclame em lágrimas por não ter podido comprar o carro do ano, ao passo que muitos jazem parafusados ao leito da paralisia. E aqui, praticamente, ele faz uma referência própria à vida dele, que o Jerônimo passou mais de 30 anos numa cama ortopédica. Numa situação, uma cama feita especialmente pela curvatura da sua coluna, que ficou toda torta. Então, às vezes, ele está falando, tem gente que fala assim, Ah, ele está chorando que não conseguiu comprar o carro do ano. No entanto, ele fala, muitos jazem parafusados ao leito da paralisia. Ou seja, numa cadeira de rodas, ou numa cama. Quantas e quantas situações que a gente acaba percebendo, né? Boa noite, Brito Amaro, Boa noite, Vitro, Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Ele vai continuar dizendo assim, Há quem não se conforme com o bairro humilde que reside, enquanto centenas de criaturas superlotam os presídios. Então, vejam como que é. Às vezes, você reclama do bairro que você mora, um bairro talvez estranho, com umas pessoas meio estranhas, um bairro talvez que não tenha tanta infraestrutura, com muitas dificuldades, e ele usa como qual referência? Superlotação de presídios. Então, se você fizer comparar, fizer uma comparação, pensando nessa situação, eu gostaria de estar morando nesse bairro pobre, às vezes sem qualquer recurso, ou também o quê? Eu preferiria o quê? Estar numa prisão. Então, quando a gente faz essa comparação, e às vezes nós nos sentimos agora, nessa época do ano, prisioneiros, sentimos-nos prisioneiros dentro da nossa própria casa, que nós não podemos fazer praticamente nada do que a gente estava tão habituado a fazer. Estamos prisioneiros, sim. Mas, entre estarmos prisioneiros na nossa casa, com todo o conforto, você preferia estar na sua casa ou numa prisão? Certamente, né? Certamente que nós preferimos estar na nossa casa, porque, certamente, não é fácil estar numa prisão. Imaginem como deve ser terrível, como deve ser terrível a pessoa desses irmãos. Ele vai continuar assim, Há quem censure a mesa frugal, enquanto milhões de outros irmãos revolvem as latas de lixo à procura para algo para amenizar a fome do estômago atormentado. Então, vejam, né? Quantas situações que nós nos deparamos, às vezes você reclama da comida, Ah, está sem sal, Ah, está não sei o quê. Gente, é o que eu falo, a gente não precisa nem olhar para trás. É só a gente andar um pouquinho na rua e isso a gente vai ver quantas e quantas pessoas. Eu já vi cenas desse tipo de situações que as pessoas vão lá revirando latas de lixo. Aqui em Araraquara, eles criaram, vale até a recomendação para aqueles que tiverem essa possibilidade, agora me veio à mente essa situação, uma geladeira comunitária, um pessoal de uma padaria que ele pegou um tipo daquela geladeira, tipo freezer, daquelas de refrigerantes, alguma coisa assim, e ele colocou essa geladeira comunitária. E as pessoas, vamos supor, na minha casa sobrou comida, em vez de eu jogar aquela comida no lixo, eu colocar numa vasilha, num recipiente próprio, um pote de sorvete ou qualquer outro recipiente e levar nessa geladeira comunitária. E, gente, eu falo para vocês, uma vez cheguei, fui eu, meu pai, nós fomos lá. Meu pai tinha esse hábito muito, ele era uma pessoa que fazia muito esse tipo de coisa, sempre passou essas orientações para a gente, então a gente aprendeu muito com ele pelo exemplo. Então, aquilo que sobrava de comida, vamos lá levar na geladeira comunitária. Então, olha, mal deu tempo da gente chegar, o pessoal estava na praça em frente, já vieram as em três ou quatro buscar. então, tamanha necessidade. Então, sobrou alguma coisa na tua mesa, leve para alguém que está precisando. Ou, se você trabalha em alguma ONG, alguma entidade, assim, pensa na possibilidade de criar uma geladeira comunitária para aquelas pessoas que estão ali famintas dentro da cidade. Aí divulga, sobrou comida na sua casa, coloca num recipiente, leva lá, mas a comida é saudável, não vai levar comida estragada que também, pelo amor de Deus, aí já não, nem se, nem comentários, não teria nem comentários para fazer. Então, não reclamemos da comida na nossa casa, se está sem sal, se faltou um pouquinho de comida e de tempero, de mistura. Gente, quantos e quantos passam nessa cidade? Existem aqueles que dizem não suportar o clima de determinada cidade, sem se lembrarem, contudo, daqueles que suportam na pele o chamado fogo selvagem. Olha, gente, eu visitei na época que a gente frequentava, que a gente ia a Uberaba frequentemente e lá em Uberaba tem o hospital do fogo selvagem. Eu não sei se ainda ele está com esse atendimento, preciso até perguntar para a Cleia se ainda está com esse atendimento, mas as pessoas que sofrem dessa doença, o fogo selvagem é uma doença terrível, parece que a pessoa está com o corpo em chamas e o tratamento é dificílimo, é terrível. Então, aqui ele fala assim, que às vezes as pessoas reclamam, ah, não suporto o clima, hoje está quente demais, hoje está frio demais. Reparar uma situação como nós só reclamamos, se está calor, porque está calor, se está frio, porque está frio, se não chove, nossa, não chove, deu uma semana de chuva, não para de chover. Nós estamos sempre reclamando, em vez de agradecer a bênção da chuva, agradecer a natureza, porque infelizmente o homem mexe muito com a natureza e por conta disso essas situações alternam. Então, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que mexe daquilo que deveria deixar funcionando de uma forma natural. Então, em vez de reclamar dessa situação, está muito calor, veja a situação do pessoal que passava por essa doença do fogo selvagem. Outra mensagem aqui, muitos mostram defeitos em seus patrões, enquanto centenas de outros irmãos não dispõem de saúde para trabalhar. É sempre assim, né? O patrão reclama do empregado, o empregado reclama do patrão. O empregado, normalmente, reclama do patrão porque ele faz trabalho, ele trabalha demais, que ele não é reconhecido e que ele ganha pouco, etc. Gente, ele está colocando uma situação hoje de pessoas que não conseguem trabalhar por conta de saúde, por problema de saúde. Quantas e quantas pessoas não estão sendo acometidas pela doença por conta dessa pandemia? Que gostariam, sim, sem sombra de dúvida, de estar trabalhando do que está internado no hospital, às vezes, num leito de UTI, passando por essa aprovação terrível. e outra situação que a gente fala reclama do emprego, quantos e quantos desempregados têm? Quantas e quantas pessoas não perderam o emprego por conta dessa pandemia, por conta dessa situação e sabe lá quanto tempo vão demorar para conseguir? Então, agradeça o emprego que você tem. Se você, não faça o trabalho pelo que você ganha, faça o trabalho por você, dê o seu melhor, independente se o teu patrão te reconhece ou não, faça a tua parte, a tua consciência vai estar tranquila, porque quando você faz aquilo que te compete, nada mais faz o que está cumprindo a tua obrigação. Agora, quando você vai além, isso, você vai acabar tendo um retorno, você vai ter um retorno, alguém vai reconhecer o seu valor, o seu trabalho e amanhã e depois você pode ser guindado a um outro cargo, a um outro emprego, porque você acaba fazendo um trabalho diferenciado. Então, não trabalhe pelo salário, trabalhe pelo prazer de você servir, independentemente do reconhecimento do teu patrão, agradeça, agradeça a Deus que você tenha um emprego, há quantos desempregados, há quantos doentes hospitalizados que não têm a oportunidade de estar trabalhando. Então, a gente tem muito, mas muito que agradecer. Continuando aqui, muitos lamentam não poder renovar o guarda-roupa, as sapateiras, enquanto centenas de outros irmãos andam maltrapilhos e descalços, pisando os duras pedras pelos caminhos. Aqui é uma coisa até interessante que eu gostaria de falar. no primeiro Céu Virtual, a Ana Tereza Camasmi falou uma coisa muito interessante que eu já falei para aqui, vou falar novamente que aqui tem muito a ver. Ela falou que ao longo de um ano praticamente, desse período de isolamento social, ela olhou para o guarda-roupa dela, ela viu que ela usou praticamente meia dúzia, modo de dizer, de jogos de roupa. E ela viu que o guarda-roupa dela, sapatos, etc., muitos deles ficaram lá. Ela não usou durante um ano inteiro. Então ela viu que aquilo era desnecessário para ela. Então vejam como que é interessante essa relação que a gente faz. E aí, se você analisar também essa questão da mensagem, eu volto sempre a falar, na mensagem é intimidade espírita que o Jerônimo fala na história que ele conta da princesa e dos jardineiros. Eu sempre recomendo àqueles que não ouviram, pesquisa lá no YouTube. Jerônimo Mendonça Intimidade Espírita. Se você não achar, vai lá no meu canal do YouTube Reflexões Aluísio, vocês vão encontrar lá nessa parte. Jerônimo Mendonça, palestras e lives. A primeira palestra está lá, Intimidade Espírita. Ouçam a história da princesa e do jardineiro. Ele fala assim, quando ele chega para a princesa, fala assim, princesa, me diga aqui, quantos vestidos você tem no seu guarda-roupa? Estou dando um spoiler da história. Ela fala assim, centenas deles, um de cada cor, um da cor do sol, da noite, das estrelas, dos cintilantes, assim, assim. Aí ele fala, então, princesa, na favela que eu falei para você dessa história, tem jovens que esperam cair à noite para que ela possa poder sair sem que lhe veja um corpo desnudo, porque não tem uma roupa sequer para vestir. Aí ele pergunta também do sapato, né? E aí ele coloca isso daqui, né? Andam mal trapilhos e descalços pisando em duras pedras pelo caminho. Olha, tem uma questão que eu gostaria também de falar para vocês. Eu tenho uma amiga aqui em Araraquara que faz um trabalho magnífico de ajuda comunitária, independentemente da religião. Está sempre, toda terça-feira, ela faz um trabalho de arrecadação de gêneros alimentícios, mantimentos, roupas. Tem um grupo que ela fala assim, ó, se alguém tiver precisão de alguma coisa, coloca no grupo. Você coloca e o pessoal do grupo se movimenta, arruma, guarda roupa, cômoda, geladeira, fogão. É fantástico esse trabalho que eles fazem. E aí ela teve uma ideia de criar o... Eu não lembro o nome exatamente da campanha, mas é... é mais alguma coisa assim falando pisada do bem, alguma coisa assim, que significa assim, ela pega, arrecada tênis, por exemplo, usados das pessoas e aí ela chega num determinado local, ela vê uma pessoa ali que está às vezes com um sapato velho, alguma coisa assim, já vê, pergunta o número da pessoa, você quer um sapato? Dá um tênis para a pessoa usar. Então, fiquei impressionado com essa atitude também de pensar naqueles andarilhos, naqueles pessoas que não têm o teto de levar, inclusive, um sapato para as pessoas. Aí o Jerônimo vai continuar dizendo assim, há quem diga não suportar leves dores de cabeça, ouvidando aqueles que se encontram soterrados na loucura. Olha, gente, vejam que situação. Às vezes a pessoa, ai, estou com uma dor de cabeça, estou com uma enxaqueca, não sei o que, sabe, algumas coisas assim. e a gente devia que falar, olha, quantas e quantas pessoas estão em situações piores, estão numa situação terrível, por exemplo, passando por essa situação da loucura e a gente nem precisa entrar no nível da loucura, no nível da depressão, no nível da síndrome do pânico, no nível da ansiedade exagerada, na situação das mais difíceis que as pessoas passam hoje em dia. Então, vamos pensar também, em vez de reclamarmos de uma simples dor de cabeça, lembrarmos de quantas pessoas passam dificuldades maiores. Ele vai dizer assim, há quem se impaciente com o simples ter sol, enquanto milhões de outros irmãos padecem a cegueira dolorosa. Aqui ele puxa também novamente para uma situação muito particular dele, que o Jerônimo, depois de uma certa idade, teve que extrair os dois olhos e ficou literalmente cego. Então, o pessoal que auxiliava, o Jerônimo, na verdade, extrair os olhos até a parte do... essa parte branca do olho ficou praticamente buracos lá. Então, foi uma prova terrível que o Jerônimo passou, mas com certeza um resgate. Ele resgatou assim praticamente todas as dívidas pretéritas dele, porque ele falava que as dívidas dele não eram poucas e não é qualquer espírito que tenha capacidade de passar de passar por uma prova dessa. A gente, se tivesse que passar por uma delas, acho que a gente já sucumbiria, a gente não daria conta. Então, só um espírito de uma alta evolução espiritual que está numa condição de passar por uma situação, numa prova, assim, que a gente pode dizer difícil, terrível, porque tudo que ele passou e, além disso, fazer todo esse trabalho de divulgação, de palestras, de mensagens por esse Brasil afora, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Aí ele vai concluir praticamente dizendo assim, outros declararam-se não suportar o companheiro insensato ou a esposa infeliz, enquanto de milhões de outros irmãos padecem a prova da solidão. Então, a gente sabe, aqui é uma realidade muito particular que cada um de nós, por conta do isolamento social, nos vimos praticamente forçados a nos conviver com mais tempo com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. E aí a gente vê que o negócio não é tão fácil, não é tão simples. Então, ele fala assim, quanto você reclamar, às vezes, dessa convivência difícil com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com quem quer que seja, quantos e quantos irmãos não padecem a solidão? A solidão que, às vezes, não tem um parente para visitá-lo, passa ali, principalmente agora, nesse período de isolamento, os idosos, os velhinhos, às vezes, são obrigados a ficar nas suas casas e os filhos, às vezes, chegam de longe, nem podem entrar por conta, às vezes, da possível contaminação e, às vezes, abanam a mão e nem sequer ligam, às vezes, para os pais, esquecem, deixam-lhe lá esquecidos. Então, essa solidão é terrível. Então, às vezes, a gente fala, eu gostaria de ficar sozinho. Sim, você gostaria de ficar sozinho. Só que, às vezes, em determinado momento da tua vida, se você passasse por uma solidão dessa, será que você gostaria de estar sozinho realmente? Então, façamos uma pausa para essa reflexão. E aí, ele vai concluir dizendo, pense em tudo isso e, certamente, a essa hora, a sua dor terá desaparecido. Então, vejam, que se a gente analisar todas essas colocações que ele fez no texto autocrítica, é importantíssimo a gente parar de reclamar e agradecer muito. A gente tem muito, mas muito para agradecer. Não temos nada que ficar reclamando. A gente tem que agradecer. Agradecer a Deus pela benção da vida, pela oportunidade da reencarnação. Poxa, mas Deus, eu queria, é que nem o Fábio de Luca do Amigos da Luz fala, poxa, mas nessa época da pandemia, você quer que eu vou reencarnar? A gente não está aqui por acaso. Nós não estamos passando por isso por acaso. Cada um de nós tem uma razão de estar passando por isso tudo. Então, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução, espiritual. Não é aquilo que eu falo do Homem-Aranha? Quanto maior os poderes, maior as responsabilidades. É a nossa... A gente já conhece um pouquinho de doutrina espírita, então não dá para negar ignorância. Fala, eu não pedi para nascer. Eu lembro até de uma postagem que fizeram recentemente, né? Que fala assim, tipo assim, Kardec fala assim, você conta ou você quer que eu conto? Não pediu para nascer. Ora, faz favor, né? Faz favor. A gente sim, graças a Deus que nós estamos encarnados, que temos a oportunidade desta encarnação, que a gente possa sair desta encarnação um bocadinho melhor do que quando a gente veio. Um pouquinho melhor. Para isso que a gente está aqui. A gente vai errar muitas vezes. Não é uma nem duas. Muitas. E não pensemos nós que se eu errei ontem eu não vou errar amanhã. Eu posso não errar hoje. Eu errei ontem, opa, estou um pouquinho mais esperto. Hoje pode ser que eu não erre, mas amanhã, depois amanhã pode ser que eu estou caindo de novo. Então, o errar faz parte da natureza humana. Nós estamos a caminho dessa evolução. E é interessante. O que é engraçado que eu falo assim, que a gente tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. Uma missão na verdade. Que é conosco mesmo. A Martiela está dizendo pediu mesmo não, implorou. É verdade. Então, não vamos esperar a próxima encarnação ou a próxima encadernação como alguns amigos dizem, para a gente estar aqui. Para resolver as nossas pendências. Vamos resolver agora, gente. Vamos sair um pouquinho mais leve aqui. Vamos sair dessa encarnação um pouquinho mais leve. Porque a fila do outro lado é grande. Então, não dá para falar eu vou deixar para a próxima vida, para a próxima encarnação, porque a vida é eterna. E se eu não resolver nessa, resolvo no outro. Mas eles não sabem em que condições nós vamos resolver. E a gente tem muita coisa, a gente tem muita lenha para queimar ainda nessa encarnação. Então, retomando os assuntos, no próximo sábado eu vou estar fazendo uma live especial junto com a Rô. Nós vamos estar falando às 8 horas da noite, às 20 horas. Nós vamos fazer uma live sobre o culto do Evangelho no Lar. Mas orientações para nós, viu? Não é para vocês, não. Vocês podem vir, mas é para nós, para a gente se conscientizar um pouco. Dia 13, às 20 horas, pelo meu perfil Reflexões Aluísio, nós vamos trazer a Rô, que vai participar aqui com a gente. No domingo, às 9 horas, estreando, a Martieli vai estar estreando o seu perfil Espiritize-se com lives e graciosamente ela me convidou e eu vou estar participando da primeira live com ela, porque era um desafio que a gente já tinha para fazer, né, Martieli? Tolerância e paciência. Olha só, é um tema, vou dizer para vocês que é complexo. Tolerância e paciência. Eu e a Martieli nós vamos falar sobre esse tema. E para o dia 19 de fevereiro, às 22 horas, Nicola Fratari, que é de Tuiutaba, que conviveu muito com Jerônimo Mendonça, vai estar aqui conosco. Não vamos estar falando sobre escalada de luz, nós vamos estar comentando sobre histórias e vivências do Jerônimo que o Nicola presenciou e vivenciou junto com ele. E aí surgiu a ideia de darmos sequência aos nossos convidados. A Martieli vem em janeiro, o Nicola vem em fevereiro e aí o que vai acontecer? Em março vai vir o nosso querido Carlos participando de uma live conosco. Provavelmente seria numa sexta-feira, mas como a gente não vai saber exatamente que dia vai ser, vai ser em março e o Carlos, vou mandar o texto para ele também, para a gente fazer uma reflexão. E aí hoje surgiu essa ideia de além de trazer o Carlos, abrir a possibilidade para vocês que nos acompanham costumeiramente assim toda noite, se quiserem vir participar com a gente, vem fazer um bate-papo conosco, vai ser interessante porque eu tenho o meu ponto de vista às vezes sobre um texto, de repente um outro aí de vocês vem aí e fala assim, olha, eu pensei nesse lado e aí a gente acaba se conhecendo, fazendo essa interação se tornar mais próxima porque a gente fala assim, ô fulano, ô Betrano, ô fulano, né? A gente vai cumprimentando as pessoas, mas a gente às vezes não conhece. Por exemplo, eu conheço poucos de vocês aí por lives que a gente, eu falei, a única pessoa que eu conheço pessoalmente é meu primo que hoje não está aí na live, mas os outros a gente conhece, por exemplo, eu conheço a Natália, mas não conheço o Carlos, eu já conheço a Martielli, eu não conheço a Carol, eu não conheço a Tainá, por exemplo, eu não conheço o Marquinho, eu conheço por foto, mas então eu não vou fazer, não vai ser nenhuma intimação, fulano, você tem que vir aqui comigo, não, sentiu confortável, deu uma vontade, o João Carlos também, que está sempre com a gente, e eu falo assim, gente, não tem essa de, ah, minha voz é assim, eu tenho vergonha, gente, vergonha, é para isso que a gente está tentando estimular, para a gente perder a vergonha, e eu falo para vocês, vocês falam, ah, mas o Luísio fala, não sei o que está, eu já fazia palestra há mais de 15 anos, eu gosto de falar isso várias vezes para eu me conscientizar disso, fazia palestra há mais de 15 anos, palestras presenciais, não casas tão grandes, assim, para 300, 500 pessoas, não, graças a Deus, a gente faz sempre palestra para o público menor, mas nunca tive esse problema de falar em público, aí quando foi para eu fazer a primeira palestra virtual, eu literalmente travei, então eu não se sinto assim, ai, eu não tenho, e daí para frente a gente vai fazendo, a gente vai se soltando, não senhor Carlos, não vem com essa não, você não vem com essa, não vem fugir da raia não, Carlos, você travar a Natália assume, não, é você Carlos, a Natália eu já conheço, a Natália já está craque nas lives, daqui a pouco ela está começando a fazer live sozinha, não fique tranquilo, é você Carlos, por isso que eu te convidei, eu não estou te intimando, não vem dessa não, mas vocês outros, se sentirem confortáveis, falam, Luiz, eu gostaria de vir participar numa live, numa reflexão, numa mensagem do Jerônimo com você, bora lá, é interessante, porque de repente amanhã depois, vocês se sintam assim, à vontade, falam assim, ai, peguei gosto, que nem a Camila Tosini, a Camila Tosini gostou tanto, que vai estrear um novo livro, né, juntamente com um convidado especial, no novo livro pelo Encontro Espírita, gostou e é bom, então quanto mais gente tiver vindo para as lives, trazendo reflexões, vai ser muito bom, o Vitor também ficou relutando, 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 pegou e veio aí também, veio aí o Vitor do Coração de Luz, está aí fazendo, então, interessantíssimo esse projeto, quanto mais gente vier, melhor, tá bom, então, o Carlos vai vir em março, muito mais, se alguém quiser, aí a gente pode, né, a gente é flexível, aqui não tem nada hermético, lição de amanhã, né, a lição do Jerônimo de amanhã, é uma lição interessante, chama-se o telefone, o telefone, o que é que a Rosimeire falou, o máximo que eu já participei do culto do Evangelho no Lar, domingo às 19 horas, Rosimeire, vai pensando, né, vai pensando, tá, aqui não tem ninguém, ó, aqui eu falo assim, ninguém é mestre aqui, o único mestre é Jesus, a gente é aprendiz de aprendiz, né, nós somos todos aprendizes, ninguém aqui sabe mais que ninguém, e essa oportunidade que eu estou falando, chamar vocês, me deu essa intuição, porque é para a gente se conhecer, então, eu vou supor, a Rosimeire, quem é a Rosimeire? Um dia que ela vier aqui com a gente, a gente vai conhecer a Rosimeire, a gente vai conhecer o Carlos, a gente vai conhecer o Marquinho, o João Carlos, a Carol, quem mais, gente, perdão se eu esqueci, ah, meu Deus, perdão, mas todos vocês que estão aí sempre com a gente, é uma alegria muito grande, então, vai ser uma oportunidade de a gente se conhecer um pouquinho melhor, porque a Natália falou na live lá com a Babi, nossa, a gente parece que se conhece, por exemplo, eu moro num condomínio, parece que todos vocês moram aqui no mesmo prédio que eu, e é assim, então, a gente acaba se conhecendo, a gente começa a se interagir melhor, e vai ser gostoso. Déia, boa noite, seja bem-vinda, nós terminamos as nossas reflexões, mas você chegou para a prece, e a live vai estar salva, depois você pode acompanhar, tá bom? Eu vou colocar então a mensagem da Ave Maria, e aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água, pedindo para ser fluidificado, mentalize nesse momento aquela pessoa que você tem, que você quer fazer uma prece, que está precisando de auxílio, é o momento da gente fazer as nossas vibrações, tá bom? Então vamos lá. Então agora, vamos tomar uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, ficarmos numa posição confortável, mentalizarmos ao nosso lado, a doce presença de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando. E com o pensamento em Jesus, nós estamos aqui, olhando para Ele, olhando nos seus olhos, e Ele, olhando para nós, aproxima-nos e nos dá um abraço, um abraço afetuoso, que nos invade a alma, que nos alivia as dores, e assim, nesse abraço do nosso Mestre Jesus, nós vamos entregando a Ele, todas as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e a gente vai se sentindo mais leve, mais alegre, feliz, e a gente pode pedir a Ele, Mestre querido, olhe por todos nós aqui presentes, neste momento, olhe por aqueles que vão vir depois, assistir a live, pelos nossos lares, pelos nossos sentidos queridos, pelos nossos familiares, por aqueles que ainda não nos compreendem, por aqueles que ainda nos têm a conta de inimigos. Senhor, acolhe as nossas preces, acolhe as nossas, rogativas neste momento, por aqueles irmãos, que estão em nossos pensamentos, a quem rogamos a sua, a sua proteção, a sua cura, para as doenças do corpo, do espírito, desse irmão, que trazemos no nosso pensamento. Ampara, Senhor, os doentes que estão nos hospitais, em seus leitos de dor, em suas casas, os médicos, atendentes, enfermeiros. Ampara, Senhor, aqueles que estão partindo para o mundo espiritual, que eles possam ser recebidos, que eles possam ser amparados. E dê também, Senhor, o consolo àqueles que aqui restaram. Olhe, Senhor, pelos presidiários, pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos andarilhos do caminho. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão, amiga, possa amparar esses corações. derrame, Senhor, suas bênçãos sobre essas águas que aqui colocamos, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificá-las e que elas recebam o remédio limitivo segundo as necessidades de cada um de nós. E cada um de nós ainda tem aquele pedido muito particular a lhe fazer, Senhor, que ele possa ser atendido à medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. E agradecidos pela oportunidade desta reunião, agradecidos a Jerônimo Mendonça pela bênção das mensagens, da inspiração, dirigimos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, gente. Osimeire, que legal. Vamos criando coragem e aí de repente, né, no dia que você se sentir confortável, assim como o Carlos já se sentiu confortável, fale pra mim. E aí a gente marca. a gente vai se conhecendo. A gente vai saber quem é você, a gente vai saber quem é o Marquinho, quem é o Carlos, quem é a Carol, quem somos todos nós. Vai ser muito gratificante. E isso eu falo, foi uma intuição que a gente recebeu hoje mesmo. Hoje mesmo. Então é uma oportunidade de a gente se conhecer um pouco mais. queridos, um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz, muita luz e que possamos, como eu sempre digo, termos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos corações e os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.